e aí galera salve salve vamos iniciar hoje a safrinha de surgo e também vamos comprar a nova colheitadeira tá se sinta à vontade se gosta do conteúdo deixa aquele like vai estar ajudando demais a colheita já está pronta aqui a gente vai ter que colher esses campos tudo eu vou colocar nesse aqui já o trabalhador que eu tenho que buscar a colheitadeira lá na loja a gente tem comprar ela e deixa colhendo aí tá e agora cadê mano colheitadeira já passei era bom tivesse aqui né mas não tenho usado e economizar bastante cadê a colheitadeira pra comprar eu sou muito cego na moral cadê ela essa daqui tem a outra que é um pouco maior acho dela mas um pouco mais cara e não tenho dinheiro e agora comprar a bar de corte gigante eu quero comprar é a bar de corte dela que tem de 12 metros é bem grande mesmo fazer aquela colheita marotem daqui a 70 mil e manhã a gente também só tem 74 mil em ok vamos comprar logo está comprada agora a gente vai buscar lá você fica trabalhando aí espero que você demora um pouco para encher né e nós vai pegar bichão aqui é tipo para levar na pista ficou um pouco complicado porque porque a gente precisa comprar aquele negócio não quero gastar dinheiro eu acho que eu vou levar assim mesmo tá não recomendo que você leve assim a bar de corte conectado na colheitadeira tá é melhor você comprar o reboque dela que ela tem tá ligado porque não dá mano na vida real você leva multa e aí está se fazer um acidente com alguém sabe desse jeito aqui não pode beleza só quando tiver perto dos campos a bora ver se a gente consegue nem rapaziada chegar lá assim velho fora que o trânsito aqui é um pouco movimentado então se vim cá aqui ó como agora olha só tá vendo aí vamos sair daqui direitinho né para não bater nos carros porque a gente está errado então a gente tem que dar um jeito aqui de chegar lá no nosso campo assim mesmo agora perto assim do acostamento e tal eu espero que venha nenhum carro não é que eu tenho que entrar ali eu queria entrar aqui mas não passar pelo campo do vizinho não embora assim mesmo a gente vai entrar na curva por favor ea colar um carro meu deus aí agora entra vai coletadeira e arrancar a placa aqui né sem querer mas de boa tranquilo eu acho que a gente vai a moto por causa de arrancar nas placas não é muito grande bar de corte como eu falei não recomendo você trazer assim é porque eu não tenho dinheiro e tal para poder comprar o reboquinho dela e por isso que eu tô trazendo assim mas não é como é que se traga assim tem que simular mais aí vocês a vida real beleza eu entrei errado meu deus do céu para lá iniciar nossa colheita aqui nosso campo aqui é bem grande será que dá para encher essa bichinha mano só de uma tacada só tem que encher duas vezes vamos descobrir aí quando estiver trabalhando aqui velho galera se você está gostando aí mano deixa aquele like maroto já compartilha com seus amigos nas redes sociais que vai estar ajudando nós demais aqui belezinha abri a bichona aqui agora eu tava até esquecido eu tenho que esvaziar lá o reboque que está com a comida das galinhas eita mano também tem que tirar lá os ovos né das galinhas que tá cheio já então tem que vender o mel depois porque o reboque rebaixado está ocupado lá com os paletes de o mel você tá doido é muita coisa uma coisa só mano é muita coisa para fazer agora colher aqui tá um pouco escuro tá porque essa estação escura e tipo o aplicativo que eu uso aqui para gravar ele também não tem aquele brilho bonitão não então ela vai ficar assim tá me desculpe aí é o único jeito que eu consigo trazer para vocês aí eu vou tentar juntar bastante litro aqui desse cultivo do surgo tá igual da soja lá 150 litros sabe para depois de vender então vou dar uma trabalhada offline aí né para poder juntar aqui o nosso cultivo aí a gente depois vai vender esse trem aqui eu tenho que vender as lã né mas ela está produzindo ainda tem que vender ainda mano é coisa coisa demais para fazer porque só tem as galinhas e as ovelhas é muita coisa para dar comida para elas dois sabe muita pressão a galinha está de boa porque eu tenho bastante servada armazenada então tá tranquilo que a gente fez a colheita aí tá de boa as ovelhas é só cortar o capim pronto tá feito é moleza por enquanto tem moleza né depois eu quero trabalhar com vaca aí para ver como é que é o sistema mas pelo quanto vamos focar aqui a nossa colheita de hoje isso gigante esse campo valeu muita pena ter comprado ele agora mano tô vendo aqui que ele rende em questão de letra assim eu acho que não é novo não é o nasce não sei se vocês já plantou o sogro aí se nasce de novo ou nasce galera porque tipo seria bacana se a gente não plantasse mais né e render bastante para nós mas que eu tô vendo aqui ele rende questão de litro interessante é tipo a cevada quem sabe mais para frente aí a gente trabalha com uva e grisseta né quando tiver uma grana bacana aí sobrando já a gente compra a colheitadeira lá e começa a trabalhar com uva aí mas vamos ver mais para frente aí como é que vai ficar que a gente não tem grana suficiente para investir em uva agora seria bacana a gente produzir o suco lá e tal depois vender show isso é show de bola mano mas vamos pensar aqui logo na colheita aqui em ganhar dinheiro com o sorgo será que a gente vai ganhar a já mostrou que só de dar dinheiro agora focar aqui no sorgo aqui para ver se dá apesar que ele não paga tão cara que eu vi aqui paga mais ou menos aí vou tentar ganhar uma graminha extra aí com esse cultivo aqui olha só mano tomando o campo já está perto de encher já ela eu acho que essa passada aqui que a gente vai eu acho que dá para encher ela em será seria o bacana em a hora encher aqui só mais um pouquinho 100% agora vamos buscar lá o reboque que está com a comida das galinhas cadê ele que eu descarrega logo essa comida aqui para elas e a gente vai levar o bichão para lá pode descarregar nossa colheitadeira descarrega efe beleza e esse mapa aqui a gente está jogando muito tempão já em quero sair dele agora tão cedo porque a gente fez quase nada tá ligado partiu descarrega qualitada eu vou por aqui mesmo devia pegar a estrada né mas a gente vai cortar um caminho aqui que a gente consegue chegar mais rapidão lá eita balançada braba fi a gente é muito logo dirigindo velho parece uma doida a entrar aqui vão descarregar lá o bichão a colocar certinho aqui né agora passar para ela não sei porque ela desliga mano sendo que o trator quando passa por negócio ele não desliga e ela desliga que louco velho e muito bem isso aqui é beleza para encher aí o reboque né acho que não vai encher ainda não acho que mais acho que vai ter outra parada para poder encher o reboque né mais um pouquinho para descarregar aí eu tô enchendo ali ainda demorar né acho eu pulei aqui ela para mano tá até esquecido a colheira doida fi para continuar aqui acho que a gente vai dar mais uma parada aí para poder encher ele e continua trabalho aqui depois que eu terminar aqui vou ter que plantar de novo eu acho que vou plantar umas cinco vezes eu acho que dá aí vai dar um trabalho danado né tem que tirar uma tarde aí só para poder jogar aqui mano para a gente conseguir juntar bastante cultivo aqui esse cultivo o surga né você tá louco fazer o que né a gente tem que trabalhar para poder ganhar dinheiro aqui no jogo se a gente ficar parar a gente não ganha dinheiro o investimento né que a gente vai investindo aí baixo tanto mano e agora esse vestimento que a gente fez aqui a nossa coletadeira da case gigante claro que ela não é a maior ainda tem outros maiores que a outra daqui isso é um pouquinho mais cara um pouco maior do que essa daqui quem sabe a gente compra ela mais para frente mas não tô pensando nisso agora essa daqui vai dar de conta de boa quando escolher a lei agora que eu tenho que a da case é de onde a gente vai conseguir fazer os cultivos aí rendem mais para nós nem questão de colheita vai ser mais rapidão então vai ser legal escolher a de ir aí nos campeões que eu tenho aqui tranquilo demais só demora pra poder plantar passar o rolo demora né mas fazer o que é assim mesmo eu vou dar uma acelerada aqui rapaziada pra vocês aí que fica falando aqui trabalhando é um pouco complicada na voz começa logo a cansar e eu com essa gripe ainda não estou sem por cento eu terminar aqui pra gente da acelerada aqui marota espera espera aí tem que ir embora aqui mano pra mim arribando quando eu tô dando as curvas assim espera o cara que não controla ele tem hora que você vai o bicho não quer frear já tá perdendo acabar já algumas passadas e é o fim já e já tipo já tá enchendo uma metade da com a colheitadeira em ficou um pouco embaçado de colocar o reboque aqui então a gente tá descarregando assim mesmo ficou um pouco estranho né olha só vai estar sendo pra fora meu Deus do céu deixa assim mesmo será que dá pra encher mano o jeito que eu tô vendo aqui não vai dar não hein temos que terminar o campo todo pra poder encher esse reboque eu acho o jeito que eu tô vendo aqui colocar um pouco mais pra cá né aí bora terminar aqui esse pedaço agora a gente termina esse campo aqui demora bastante mano a gente também o campo é grande né agora quando a gente terminar aqui a gente completa o reboque e vamos carregar lá no selo tá cheio agora bora levar lá para o nosso selo sendo aqui o farol porque tá escuro demais velho aí carguinha completa já aí ó de surgo a gente pega aqui a estrada agora o trator aqui mano com o reboque cheio na hora da cuba está balançada tipo uma puxada tá ligado olha só mas também mano em alta velocidade fazendo isso aqui mano tá pedindo pra virar o trator mesmo não faça isso tá que eu fiz aqui totalmente errado ah eu pensei que esse reboque era 25 mil mas não é não é 24 mil só eu me enganei eita quase batendo aqui no trator meu deus só carregar aqui filho pensei que ia sair só pelo buraquinho ali mas acho que eu tirei o que demora demais a gente vai ver aqui ó tá enchendo tá vendo aí ó subindo eu vou ficando por aqui bora ver que vai acontecer no próximo episódio então não perca e é nóis